De volta, Denise. A gente segue falando sobre o Fortaleza, que tem confrontos decisivos pela Copa do Nordeste, já que a situação no Grupo B ali já está um pouco mais apertada para o tricolor do Pissi. E esses dois jogos são de extrema importância, principalmente esse contra o Vitória, o primeiro adversário da Série A do Campeonato Brasileiro que o Fortaleza vai enfrentar nesta temporada de 2024. É um momento importante para o elenco dar uma resposta ao desempenho que vem sendo apresentado até este momento da temporada. O Fortaleza, até aqui, não conseguiu vencer de equipes que ele enfrentou que estão hoje na Série B e na Série C do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza só venceu equipes sem divisão ou então que estão na Série D do Brasileirão. Por exemplo, as duas partidas contra o Ceará, o adversário que está na Série B, um ao Leão empatou e a outra perdeu, que foi essa última partida que a gente viu agora, pela Copa do Nordeste. Contra a equipe do esporte, o Fortaleza até conseguiu abrir o placar jogando fora de casa e depois sofreu empate contra o CRB. Perdeu fora de casa contra o Ferroviário, que é uma equipe da Série C. Empatou também, passou o jogo inteiro praticamente perdendo por 1 a 0 e no finalzinho da partida o Matiuca conseguiu balançar as redes e arrancou o empate aí contra o Ferrão e também contra o Botafogo da Paraíba. Pela Copa do Nordeste também o Fortaleza empatou fora de casa 1 a 1. Então, esse foi o desempenho do Fortaleza até aqui contra equipes da Série C e da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, essa partida contra o Vitória tem uma importância muito grande para internamente também dentro do elenco eles darem uma resposta positiva neste momento da temporada em que se aproximam as decisões do Campeonato Cearense, a estreia na Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, que também está batendo na porta. O departamento do Fortaleza, ele só libera a atualização dos atletas com uma hora antes da partida mas a gente traz aqui o recorte do último jogo. O Tinga com essa lesão na coxa, deve desfocar o jogo de amanhã o Galhardo que segue aí com o tratamento do estiramento muscular, o Luquinhas que está com a menina lombociatalgia, Bandeira. O que significa isso, Bandeira? Você que é um especialista na medicina. Vamos já pesquisar aqui. O Pedro Augusto com o estiramento no cotovelo, né? O problema no cotovelo e o Santos quadro vira algo que já deve estar bem, né? Com esse período aí de chuvas, a gente sabe que é difícil. Qual o prejuízo do Fortaleza em relação, se caso esses atletas não estiverem, exceto o Santos para esse compromisso de amanhã, hein? Pra falar a verdade? Vixe, mano. Eita, ele tá polêmico. A língua tá demais. Galhardo, Luquinhas e Pedro Augusto não farão a menor diferença. Fato. Fato. Pelo bola que estão jogando, pelo que estão devendo na temporada, Luquinhas que não mostrou ainda a que veio, né? Veio com uma grande contratação, veio da MLS, veio com toda aquela história toda até agora não rendeu nada. Pedro Augusto é um jogador que ainda não se acertou no Fortaleza e a gente tá falando isso há no mínimo cinco meses, viu, Denise? Há no mínimo cinco meses o Pedro Augusto tá devendo uma boa atuação ao Fortaleza. Você ainda tá lembrando da relance? Não vou nem entrar no mérito, não vou nem entrar no mérito. Vamos lembrar do contra o Bragantino? Pronto. Vamos só pegar aquele contra o Bragantino? Vamos esquecer aquele lá da LDU porque só perde quem bate. Mas enfim, Pedro Augusto há muito tempo não rende no Fortaleza e o Voivodo insiste ele nas partidas e o torcedor realmente não consegue entender isso. Então, Pedro Augusto é uma ausência que não será sentida. Luquinhas, já falei, é uma contratação que até agora não emplacou, não consegue se desenvolver. Galhardo é um jogador que tá devendo há um bom tempo também. A torcida foi paciente em alguns momentos com ele, deu uma segurada, se afastou por problemas psicológicos, voltou, teve essa lesão. Ou seja, é um jogador que o Voivodo já não contava há algum tempo, então nem considera como uma grande ausência. De Galhardo, quem é que fica ali pra ser substituto do Lucero? Mas o Galhardo já tá ausente há um bom tempo, tá? Há um bom tempo a gente só comenta do Lucero no Fortaleza. E na ausência do Lucero? Aí é outra coisa que o Fortaleza precisava ir ao mercado. Precisava, porque a janela tá fechada, não teve contratação. Então assim, o Galhardo, há muito tempo a gente já não vê ele como sombra do Lucero. O Lucero é titular absoluto do Fortaleza. O Galhardo em nenhum momento ele ameaçou a titularidade do Lucero, e isso desde a temporada passada. Então convenhamos, o Galhardo, eu acho que ele tem que começar a procurar um outro jeito de ser escalado no Fortaleza. Porque pra ser esse atacante de ofício mesmo, eu acho que o Lucero é uma unanimidade para quem assiste os jogos e para o próprio Voivoda. Tanto é que eu acho que o Galhardo não faz em nenhum momento essa ameaça à posição. E aí, claro, a ausência do Tim é super sentida, é um jogador importante, faz um papel defensivo no Fortaleza importantíssimo. É um jogador que faz parte desse modelo de saída de bola um pouco mais rápido do Voivoda. Aí sim, é uma ausência que o Fortaleza tem que trabalhar o mais rápido possível para que esteja disponível para sábado, dia 30. Estou comentando aqui, o Fortaleza entra em campo no final de semana, mas eu acho que no sábado é onde tem que estar o foco do departamento do Fortaleza, departamento médico do Fortaleza, para deixar o Tim em 100% de condição. Ó, gente, estou falando sobre isso, sobre os prejuízos que podem ser ocasionados com essas ausências. Como é que está a situação do Fortaleza ainda na Copa do Nordeste, tá? Estou nem falando do Cearense ainda não, gente. Fortaleza ainda segue na segunda colocação do Grupo B com oito pontos conquistados. Se caso... É um jogo, Breno, já já traz mais detalhes sobre esse jogo contra o Vitória, mas é um jogo onde o Fortaleza precisa mostrar não só... Se você olhar para a tabela... Ah, gata, show! A tabela está tranquila, o Bahia disparou, mas assim, o nível é Fortaleza, Altos, Náutico, vamos colocar até o 3 nessa jogada. Está nivelado, mas a torcida já está cobrando e eu acredito que seja uma cobrança também do próprio Voivoda de ver o melhor futebol, que eu acredito que até agora, fazendo assim um recorte aqui na memória, ainda está devendo um pouco em relação ao que a gente sabe que o Fortaleza é capaz de dar. Quando a gente trouxe essas possibilidades de ausência, Brenão, é inserida todo nesse contexto. Se o time está precisando mostrar futebol, por mais que algumas peças não estejam dentro desse início da temporada, são peças que o Voivoda pode olhar e pode contar. Pode. Esses caras aí, Denise, eu acho que eles fariam mais falta se a gente pensar no jogo da quarta-feira, porque é mais próximo no jogo do primeiro jogo da final e talvez os dois treinadores vão poupar algumas peças, pensando em ter uma final. Agora está bom, agora o negócio é que está fazendo eco. Eu também ia dizer isso, viu? Caprichão, Fortuna. Apenas o café até fala mais baixo. Pois é. Qual foi o torcedor que comentou aqui? Depois eu lembro o nome do torcedor. Vendo, torcedor, a sua participação é importante aqui para a gente. Então, eu creio que na quarta-feira eles poderiam fazer mais falta, já que o Voivoda e o Mancini possivelmente poderiam pensar em guardar uma peça ou outra. Vamos só que usar exemplos, né? No Fortaleza, o Voivoda sempre faz essas mudanças. Do lado do Ceará, por exemplo, tem jogador que está jogando todos os jogos de 90 minutos, então na quarta-feira eu creio que a gente pode ter escalações diferentes. E aí, no caso do Fortaleza... E na quarta-feira é o jogo eliminatório, né? A gente está vendo aí na tela, quem está acompanhando pelo YouTube e pela TV, Luquinhas, Galhardo, o próprio Pedro Augusto, acho que eles poderiam ser opção. O Voivoda poderia pensar, poxa, eu tenho que girar aqui o elenco e talvez eu utilize esses jogadores. Para esse jogo do fim de semana, eu acho que ele não faz, entanto. Fora o Tinga. O Tinga, eu acho que ele faz falta sempre. É o capitão do Fortaleza, o Dudu, por mais que tenha feito algumas partidas interessantes nos últimos jogos, eu ainda não acho que oferece concorrência direta ao Tinga para ameaçar tomar a posição dele. E o Tinga é um personagem que, muitas vezes, quando o Tinga não está bem, ele chama a responsabilidade. Ele costuma aparecer em momentos difíceis para o Fortaleza. Então, o Tinga, eu acho que faz sempre falta. O Galhardo, o Luquinhas e o Pedro, acho que não para esse jogo, mas talvez para de quarta-feira. E o Santos, o João Ricardo está muito bem. Óbvio que o Santos é um grande goleiro também, mas o João Ricardo, nesse momento, está vivendo um bom momento, tanto é que está fazendo as suas defesas. Não quer dizer que porque o Fortaleza perde, o Ricardo vai mal. Acho que não. Ele até tem evitado alguns gols bem difíceis, como foi, por exemplo, o Saulo Mineiro, que chutou em cima dele a queima-roupa e ele conseguiu fazer a defesa. Ontem à tarde, o elenco do Fortaleza se reapresentou depois da derrota para o Ceará no Clássico Rei da Copa do Nordeste. E uma ausência muito importante foi sentida nesse treinamento. O capitão do time, o Tinga, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo contra o Ceará, com problema na coxa, não treinou junto com os companheiros. Ele realizou alguns exames e a expectativa, pelo menos neste momento, é que ele não seja relacionado para as próximas duas partidas do Fortaleza. Contra a equipe do Vitória, já neste sábado, e contra o Maranhão na próxima semana fora de casa, na quarta-feira. Dois jogos decisivos que o Tricolor tem agora pela Copa do Nordeste e o capitão Tricolor não deve estar à disposição. Também levando em consideração o foco nessa recuperação do Tinga para estar à disposição contra o Ceará no dia 30 de março, no sábado, no primeiro jogo da final do campeonato cearense. A boa notícia dentro deste contexto é que o Tinga deve sim voltar a estar à disposição do Voivoda neste confronto, o início dessa decisão que vale o hexacampeonato para o Tricolor do Psy. Estão ainda no departamento médico Tiago Galhardo, Pedro Augusto e Luquinhas. Esses três nomes devem também ficar de fora, pelo menos esse jogo contra o Vitória, depois serão reavaliados. Mas uma notícia positiva para o Voivoda é que o Emanuel Brits está de volta e pode ser relacionado. Ele ficou fora do último jogo contra o Ceará, cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas agora com certeza será titular inclusive no Fortaleza no sábado contra o Vitória. Gata Show, volto com vocês aí no estúdio.